Ah, yeah, ah, yeah Portugal, ali, ali Bora E, welcome, welcome Eu vou vencer So right, yeah Nós temos um sonho a bater Garra coragem sem perder O foco e nada a temer Pois eu sei que vamos vencer Fizemos o nosso caminho Na frente não sigo sozinho Ser o melhor então eu ali Com a garra do Fernandinho Eu vou vencer 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 Eles dizem que eu não sou capaz E, yeah, yeah Mas eu vou mostrar o contrário Let's go Porque eu fiz o meu caminho Na frente não sigo sozinho Ser o melhor então eu ali Com a garra do Fernandinho Chama, bate a pala Bate tudo o que eu quiser Com a fé na camisola E a vontade de vencer Eu sou campeão Que nada vai temer E se for impossível Eu faço acontecer Eu sou português Negarro e vitória Eu não paro de lutar Pela nossa glória Eu vou sorrir na final E contar a nossa história E contar a nossa história Eu vou vencer Nós temos um sonho a bater Garra, coragem sem perder O foco e nada a temer Pois eu sei que vamos vencer Fizemos o nosso caminho Na frente não sigo sozinho Ser o melhor então eu ali Com a garra do Fernandinho Sai, yeah Eu nasci pra ganhar, yeah Não me vais parar, não No final eu vou vencer Vou fazer acontecer, yeah Eu vou vencer Eu vou vencer Todos, todos com Portugal Portugal, Portugal Portugal, Portugal Todos, todos com Portugal Portugal, Portugal Portugal Eu vou vencer 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.